Tá com saudade do piseiro Quebra descendo até o chão Chega a praiada, make, bota e chapéu Vive lá padronizada pra dançar no paredão É a quarentena que te deixa assim É a pandemia que não quer passar Você em casa doida pra fazer piseiro Nem que seja no perreiro, no forró se acabar É a quarentena que te deixa assim É a pandemia que não quer passar Você em casa doida pra fazer piseiro Nem que seja no perreiro, no forró se acabar Aglomerar não pode Mas dançar piseiro com MGM Chama na bota e vem, bebê Tá com saudade do piseiro Tá com saudade do piseiro, né minha filha Tá louca pra dançar E tá sonhando com baldinho de cachaça Aquele trem que faz fumaça tá querendo aglomerar Tá com saudade do piseiro, quebra descendo até o chão Chega a praiada, make, bota e chapéu Vive lá padronizada pra dançar no paredão É a quarentena que te deixa assim É a pandemia que não quer passar Você em casa doida pra fazer piseiro Nem que seja no perreiro, nem que seja no perreiro, no forró se acabar É a quarentena que te deixa assim É a pandemia que não quer passar Você em casa doida pra fazer piseiro Nem que seja no perreiro, no forró se acabar Senta o swing da pisadinha, ó Vem, bebê, vem Essa é mais uma de MGM Chama na bota e vem pro piseiro Você tá mal porque não me esqueceu Eu te avisei seu amor era eu Foi dar ouvido a quem dizia amiga Mas não sabia nada da sua vida Agora chora e ninguém do seu lado Cada amiga com seu namorado E aquele grupo de amigas forever No WhatsApp ninguém aparece E agora liga pra elas Pra o mesmo conselho que elas te deram Que homem é tudo igual e nenhum deles prestam Pergunta onde estão as amigas forever Já é Cadê? Quem disse que estaria com você mais do que eu Apostou na amizade, um grande amor você perdeu Pois é Agora todas namorando, inclusive eu Esbobou, bebê, agora vai com as amiguinhas, vai Você tá mal porque não me esqueceu Eu te avisei seu amor era eu Foi dar ouvido a quem dizia amiga Mas não sabia nada da sua vida Agora chora e ninguém do seu lado Cada amiga com seu namorado E aquele grupo de amigas forever No WhatsApp ninguém aparece Agora liga pra elas Pra o mesmo conselho que elas te deram Que homem é tudo igual e nenhum deles prestam Pergunta onde estão as amigas forever Já era Cadê? Quem disse que estaria com você mais do que eu Apostou na amizade, um grande amor você perdeu Pois é E agora liga pra elas Pra o mesmo conselho que elas te deram Que homem é tudo igual e nenhum deles prestam Pergunta onde estão as amigas forever Já era Cadê? Quem disse que estaria com você mais do que eu Apostou na amizade, um grande amor você perdeu Pois é Agora todas namorando, inclusive eu Perdeu Vem, 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 com a turma do batidão Do batidão Do batidão Do batidão Vem, vem, com a turma do batidão Boca, valga de folia Agora pensa no trembão Pensa no trembão Pensa no trembão Vem, vem, com a turma do batidão Chapéu, viola e sertanejo é a nossa tradição Vem, vem, com a turma do batidão Boca, valga de folia Agora pensa no trembão E agora pensa no trembão Salve comitivas Alô turma do batidão Vem com o MG porque aqui a pegada é fruta Tava fazendo nada Resolvi fazer um esquema Toma uma com os amigos da sede da minha fazenda Longe da cidade o zizinho não atenta Bora mulher moçada que hoje ninguém me aguenta Já botei pra gelar uma caixa de cerveja no paredão Tá tocando só as modas sertanejas Pra completar o esquema Um litrão de velho barreiro Meu amigo tá trazendo mais uma caixa de faieiro Depois a turma junta tem piseiro e churrascão O forró das comitivas levantou um poeirão Chapéu, vivela e bota é a nossa tradição Vem comigo essa galera com a turma do batidão Chapéu, vivela e bota é a nossa tradição Mato Grande e Matheus com a turma do batidão Vem, vem, com a turma do batidão Chapéu, viola e sertanejo é a nossa tradição Vem, vem, com a turma do batidão Boca, valgada e folia agora pensa num trembão Vem, vem, com a turma do batidão Chapéu, viola e sertanejo é a nossa tradição Vem, vem, com a turma do batidão Boca, valgada e folia agora pensa num trembão Aqui tem piseiro dos brutos Pra completar o esquema um litrão de véi barreiro Meu amigo tá trazendo mais uma caixa de faieiro Depois a turma junta tem piseiro e churrascão O forró das comitivas levantou um poeirão Chapéu, fivela e bota é a nossa tradição Vem comigo essa galera com a turma do batidão Chapéu, fivela e bota é a nossa tradição Mato Grande e Matheus com a turma do batidão Vem, vem, com a turma do batidão Chapéu, viola e sertanejo é a nossa tradição Vem, vem, com a turma do batidão Boca, valga de folia, agora pensa num trembão Vem, vem, com a turma do batidão Chapéu, viola e sertanejo é a nossa tradição Vem, vem, com a turma do batidão Boca, valga de folia, agora pensa num trembão Peça no trembão, Marco Grande e Matheus, a pegada fruta do fornejo. Chama na bota e vem com o MGM. Salve aí pra comitiva, turma do batidão. Alô Murilo, tamo junto parceiro. Ah, comentou com palminhas, mas você queria mesmo era colocar um coraçãozinho lá, bebê. Alunação forrozeira, vem com o Mato Grande e Matheus, porque aqui a pegada é bruta, papá. Um comentou com palminhas minhas fotos, mas a vontade era de botar o coração. Mandou mensagem e apagou, disse o outro com o meu sensor de malandragem, já me aleitou. Que tá arrependida, e tá pensando em largar seu novo amor só pra ficar comigo. Se arrependeu em vão, o meu perdão dou não, e não dou mesmo. Tá namorando outra pessoa e querendo essa boquinha. Vai ficar só na vontadezinha. Namorando outra pessoa e querendo essa boquinha Vai ficar só na vontadezinha Vai, vai, vai correndo atrás Você me fez um pavor, ser solteiro é bom demais Vai, vai, vai correndo atrás Você me fez um pavor, ser solteiro é bom demais Um comentou com palminha minhas fotos Mas a vontade era de botar o coração Mandou mensagem e apagou Isso é truco, meu sensor de malandragem já me aleitou Que tá arrependida E tá pensando em largar seu novo amor só pra ficar comigo Se arrependeu em vão, o meu perdão do não Tá namorando outra pessoa e querendo essa boquinha Vai ficar só na vontadezinha Namorando outra pessoa e querendo essa boquinha Vai ficar só na vontadezinha Namorando outra pessoa e querendo essa boquinha Vai ficar só na vontadezinha Namorando outra pessoa e querendo essa boquinha Vai ficar só na vontadezinha Vai, vai, vai correndo atrás Você me fez um pavor, ser solteiro é bom demais Vai, 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 vai correndo atrás Vai, vai, vai correndo atrás Você me fez um pavor, ser solteiro é bom demais E vem com MGM porque aqui é folonejo pra você arrojar Ah papá MGM Jame, 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 jame deu Jame 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 j Vai menino, mata logo Deixa de besteira, bota uma música aí É piseiro, então tome E vem com MGM porque aqui a pegada é bruta, bebê Fui chegando na novinha bonitinha um pitel Não sei se gostou de mim ou se foi do meu chapéu Eu falei vem cá bebê e vamos para o motel Ela disse vamos cowboy que eu vou te levar pro céu Pegando ali só eu e ela foi aquela pegação Foi só eu chamar na bota ela soltou o zemidão Gemi, 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 gemidão Gemi, 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 gemi faz um barulhão Gemi, 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 gemidão Novinha se gemido conquistou meu coração Gemi, 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 gemidão Gemi, 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 gemi faz um barulhão Gemi, 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 gemidão Novinha se gemido conquistou meu coração Júlia deu bebê GEME, 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 GEME Fui chegando na novinha bonitinha um pitel Não sei se gostou de mim ou se foi do meu chapéu Eu falei vem cá bebê e vamos para o motel Ela disse vamos cowboy que eu vou te levar pro céu Pegando ali só eu e ela foi aquela pegação Foi só eu chamar na bota ela soltou o gemidão GEME, 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 GEMIDÃO GEME, 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 faz um barulhão GEME, 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 GEMIDÃO Novinha se gemido conquistou meu coração GEME, 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 GEMIDÃO GEME, 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 faz um barulhão GEME, 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 GEMIDÃO Novinha se gemido conquistou meu coração Chama a Mabop e vem com o MGM, bebê Alô, comitivas do Brasil, tamo junto, hein Chegou o fim de semana, pátio cavalgada De volta e chapéu, fidelá padronizada Hoje eu vou beber, vou curtir, vou farrear Só bebo coisa boa, tipo uísque ou de pá E no paredão é nóis que tá Alô, DJ, solta o grave e deixa o pau torar Comitiva tá fechada, a galera a incender Estreia dos Tarativas, o diano dos AB Peãozinho, quarta-feira, com nós não tem pareia Aqui é cowboy bruto, injeção que vai na V Comitiva tá fechada, a galera a incender Estreia dos Tarativas, o diano dos AB Peãozinho, quarta-feira, com nós não tem pareia Aqui é cowboy bruto, injeção que vai na veia Se tem cavalgada, partiu com Mato Grande e Matheus Chegou fim de semana, pátio cavalgada De volta e chapéu, fidelá padronizada Hoje eu vou beber, vou curtir, vou farrear Só bebo coisa boa, tipo uísque ou de pá E no paredão é nóis que tá Alô, DJ, solta o grave e deixa o pau torar Comitiva tá fechada, a galera a incender Estreia dos Tarativas, o diano dos AB Peãozinho, quarta-feira, com nós não tem pareia Aqui é cowboy bruto, injeção que vai na veia Comitiva tá fechada, a galera a incender Estreia dos Tarativas, o diano dos AB Peãozinho, quarta-feira, com nós não tem pareia Aqui é cowboy bruto, injeção que vai na veia É maturante e Matheus, a pegada bruta do forroneiro É maturante e Matheus, a pegada bruto, injeção que vai na veia IGN, repertório novo pra vocês, e bora! Tô adorando essa vida de solteiro, fim de semana é farra com os parceiro Eu sou playboy no ramo fazendeiro, eu crio gato e sou o dono do dinheiro Gosto do velho barqueiro, de truco dando tapa e grito e no radinho do boteco As modas do Zé Rico, aô, mudão, na vontade de arar, o chifre no chão De truco dando tapa e grito e no radinho do boteco As modas do Zé Rico, aô, mudão, na vontade de arar, o chifre no chão Sou maduro criado lá na roça, o caipira que a mulherada gosta Eu tô solteiro em minha e do desespero, eu tô pancando, eu tô fazendo desmantelo Gosto do velho barqueiro, de truco dando tapa e grito e no radinho do boteco As modas do Zé Rico, aô, mudão, na vontade de arar, o chifre no chão De truco dando tapa e grito e no radinho do boteco As modas do Zé Rico, aô, mudão, na vontade de arar, o chifre no chão Aqui é NGM, papai! A pegada bruta do forronejo É nóis! Mato Grande e Matheus, a pegada bruta do forronejo Tô adorando essa vida de solteiro, fim de semana é farra com os parceiro Eu sou playboy no ramo fazendeiro, eu crio gato, sou o dono do dinheiro Gosto do velho barqueiro, de truco dando tapa e grito e no radinho do boteco As modas do Zé Rico, aô, mudão, na vontade de arar, o chifre no chão De truco dando tapa e grito e no radinho do boteco As modas do Zé Rico, aô, mudão, na vontade de arar, o chifre no chão Sou madudo criado lá na roça, o caipira que a mulherada gosta Eu tô solteiro e minha ex do desespero, eu tô pancando, eu tô fazendo desmantelo Gosto do velho barqueiro, de truco dando tapa e grito e no radinho do boteco As modas do Zé Rico, aô, mudão, na vontade de arar, o chifre no chão De truco dando tapa e grito e no radinho do boteco As modas do Zé Rico, aô, mudão, na vontade de arar, o chifre no chão É pra estourar os paredões do Brasil Alô, DJs! Tamo junto, hein! É MGM, repertório novo Aqui a pegada é bruta, bebê Oi, eu resolvi ouvir o seu áudio Foi difícil, mas deixei o meu orgulho de lado Sei que pra você é muito embaçado Larga ele de uma vez, mas eu não sou o culpado Entrei em campo proibido e me arrisquei Mas quando eu perguntei me dizem que ele era ex Eu entreguei meu coração, você fez esculacho Me jogou na corda, bamba, me fez de palhaço Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito Do seu coração eu só quero despejo Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito Do seu coração eu só quero despejo Tá tenso? Só quero despejo Bora, bora com o MGM Mato Grande e Matheus A pegada bruta do florejo Oi, eu resolvi ouvir o seu áudio Foi difícil, mas deixei o meu orgulho de lado Sei que pra você é muito embaçado Larga ele de uma vez, mas eu não sou o culpado Entrei em campo proibido e me arrisquei Mas quando eu perguntei me disse que ele era ex Eu entreguei meu coração, você fez esculacho Me jogou na corda, bamba, me fez de palhaço Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito Do seu coração eu só quero despejo Não me procure mais, porque pra mim tá tenso Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito Do seu coração eu só quero despejo Salve, salve, DJs! Coloca aí Mato Grande e Matheus e o seu paredão É pra estourar, papá! Cavalgada, porró e vaqueixada Pensa num trembão, pensa num trembão Dinheiro, cachaça e mulherada Pensa num trembão, pensa num trembão É Mato Grande e Matheus Pensa num trembão Tá falando mal de mim Deixa de inveja, porque eu não tô nem aí Eu culto mesmo, bebo mesmo E quando eu chego, a cachaça é a moada E com nós não tem ressaca Eu culto mesmo, bebo mesmo E quando eu chego, a cachaça é a moada E com nós não tem ressaca Fim de semana, eu calço a botina Calça apertada, chapéu e dundalina Cavalgada, porró e vaqueixada Pensa num trembão, pensa num trembão Dinheiro, cachaça e mulherada Pensa num trembão, pensa num trembão Mato Grande e Matheus A pegada bruta do fornejo Eu culto mesmo, bebo mesmo E quando eu chego, a cachaça é a moada E com nós não tem ressaca E com nós não tem ressaca Fim de semana, eu calço a botina Calça apertada, chapéu e dundalina Cavalgada, porró e vaqueixada Pensa num trembão, pensa num trembão Dinheiro, cachaça e mulherada Pensa num trembão, pensa num trembão Cavalgada, porró e vaqueixada Pensa num trembão, pensa num trembão Dinheiro, cachaça e mulherada Pensa num trembão, pensa num trembão NGN papai Aqui a pegada é bruta Foi no doze Foi no doze que esse modão é arrumado demais Penso nela e lembro de tudo que ficou para trás Vou beber agora Traz mais uma Traz mais uma, põe na minha mesa Vou cantar e beber Na certeza que bebendo e cantando eu vou esquecer Vou esquecer da conta Doente de amor Doente de amor Hoje eu vim aqui Para esquecer dela Resolvi sair O coração me bate Eu sigo pra boate Aqui do lado sul Vou acabar com tudo Que se exploda o mundo Toque boate Toque boate Doente de amor Pedro, Paulo e Matheus Foi no doze que esse modão é arrumado demais Penso nela e lembro de tudo que ficou para trás Vou beber agora Traz mais uma Traz mais uma, põe na minha mesa Vou cantar e beber Traz mais uma, põe na minha mesa Na certeza bebendo e cantando eu vou esquecer Vou esquecer da conta Doente de amor Doente de amor Hoje eu vim aqui Pra esquecer dela Resolvi sair O coração me bate Eu sigo pra boate Aqui do lado sul Vou acabar com tudo Que se exploda o mundo Toque boate Azul Doente de amor Hoje eu vim aqui Para esquecer dela Resolvi sair O coração me bate Eu sigo pra boate Aqui do lado sul Vou acabar com tudo Que se exploda o mundo Toque boate Azul Aô, puteco Foi no doze que fora no modão Sem ficar sabendo por aí que eu caí nas calçadas É que eu tô fechando as portas de todos os bares Bebendo tudo aquilo que eu posso e que eu não aguento Na hora eu te esqueço por um tempo mas depois eu lembro E quando chega um sem coração e abro o porta-malas com pendrive de modão e muita cachaça Tocando as modas que a gente gostava Eu lembro e começo a beber pra fogar minha mágoa e quanto mais o modão rola mais eu encho a cara Aí eu sento na calçada E vou bebendo até cair na tentativa louca de te esquecer Quanto mais eu bebo mais eu lembro de você E fico cantando play na nossa música Vou apanhando da saudade É que sofrimento não é mãe mas bate E quando chega um sem coração e abro o porta-malas com pendrive de modão e muita cachaça Tocando as modas que a gente gostava Eu lembro e começo a beber pra fogar minha mágoa e quanto mais o modão rola mais eu encho a cara Aí eu sento na calçada E vou bebendo até cair na tentativa louca de te esquecer Quanto mais eu bebo mais eu lembro de você E fico cantando play na nossa música E fico cantando play na nossa música Vou apanhando da saudade É que sofrimento não é mãe mas bate E vou bebendo até cair na tentativa louca de te esquecer Quanto mais eu bebo mais eu lembro de você E fico cantando play na nossa música E fico cantando play na nossa música Vou apanhando da saudade É que sofrimento não é mãe mas bate É que sofrimento não é mãe mas bate Hoje eu acordei com a ressaca da noite passada Só me lembro de eu passando mal sentado na calçada A vida é assim Eu só tô na farra de segunda a domingo Vou enchendo a cara De segunda a terça é o velho barreiro De quarta a quinta o isque do estrangeiro De sexta a domingo é cachaça o dia inteiro Tô vivendo só de farra tô fazendo um guiseiro Liguei o som da Rai Lutz tô bebendo alambicada Tem muita mulher bonita e cerveja bem gelada Bora, bora, bora bota o som no paredão Mato Grande e Mateus vai fazer tremer o chão Liguei o som da Rai Lutz tô bebendo alambicada Tem muita mulher bonita e cerveja bem gelada Bora, bora bora bota o som no paredão Mato Grande e Mateus vai fazer tremer o chão De segunda a terça é o velho barreiro De quarta a quinta o uísque do estrangeiro De sexta a domingo é cachaça o dia inteiro Tô vivendo só de fato, tô fazendo um guiseiro Liguei o som da Rai Lux, tô bebendo alambicada Tem muita mulher bonita e cerveja bem gelada Bora, 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 bota o som no paredão Mato Grande e Matheus vai fazer tremer o chão Liguei o som da Rai Lux, tô bebendo alambicada Tem muita mulher bonita e cerveja bem gelada Bora, 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 bota o som no paredão Mato Grande e Matheus vai fazer tremer o chão Liguei o som da Rai Lux, tô bebendo alambicada Tem muita mulher bonita e cerveja bem gelada Bora, 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 bota o som no paredão Mato Grande e Matheus, vai fazer tremer o chão Liguei o som, dá mais luxo, tô bebendo alambicada Tem muita mulher bonita e cerveja bem gelada Bora, 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 bota o som no paredão Mato Grande e Matheus, vai fazer tremer o chão Mato Grande e Matheus, vai fazer tremer o chão Mato Grande e Matheus, vai fazer tremer o chão É MGM papai, alô nação forralzeira, nosso abraço Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta o ar, me dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E daí pensa que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Nem as estrelas Nem as estrelas Pode atingir O que eu sinto por você Nem as estrelas Nem as estrelas Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti